O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, prestou um novo depoimento na Polícia Federal na última sexta-feira. No interrogatório, Cid foi questionado sobre os atos de 8 de janeiro. O Bruno Pinheiro está com a gente. Bruno, bom dia, seja bem-vindo de volta. O que disse o ex-ajudante? Elisange, dá-me ser um ótimo dia. Quem nos acompanha, ele revelou não acreditar em um golpe de Estado. E aí, diante disso, esse foi o último encontro do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro com a Polícia Federal. Um encontro que durou cerca de 4 horas na sede da Polícia Federal, a que ontem, na última sexta-feira, encerrou por volta de 7 horas da noite. Nas últimas oitivas, ele ficou em silêncio, não respondeu. E justamente essa investigação sobre as informações que foram localizadas no aparelho celular de Mauro Cid. Segundo a investigação, havia um roteiro, um golpe de Estado que estava sendo planejado. E essas informações estavam no aparelho celular de Mauro Cid. Ontem, durante a minha entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu voltei a fazer esse questionamento sobre a amizade de Jair Bolsonaro e Mauro Cid. Se essa amizade iniciou antes de 2019 ou após a indicação. Vamos ouvir o que ele respondeu à Jovem Pan. O pai do Cid é o militar da minha turma. Eu não escolhi os meus ajudantes de ordem. Quem escolheu foram as respectivas Forças Armadas. Não existe amizade. Temos uma relação de confiança. O telefone do Cid é uma caixa postal. Qualquer problema, manda para o Cid. E ele tem certeza que metade das coisas que chegavam no telefone dele, nunca abriu. Nunca viu. Tudo chegava para ele. E muitas coisas ele não passava para mim, que senão eu ia ficar despachando com ele todo dia. Os problemas mais variados possíveis. Papéis, por exemplo. O que eu recebi de papel das minhas viagens por aí, ficava com o Cid ou com outra pessoa que estava do meu lado. E eu nem tomava conhecimento. Ia lá para a secretaria lá da presidência e era mandada por respectivo ministério. Não existe o que querem dizer que eu e o Cid tínhamos uma relação íntima. Tinha de confiança. Falei alguns dias atrás que ele tinha tido como filho meu. Esse é o tratamento que nós damos aos filhos de colegas da nossa turma. E o Cid foi uma excelente pessoa ao meu lado. Agora, o que respondeu Jair Bolsonaro. E então, na semana que vem, o ex-ajudante de ordens será ouvido na CPMI do 8 de janeiro. Será mais uma oportunidade de explicar essas informações que estavam no aparelho celular. Só para a gente relembrar rapidamente, essa operação iniciou com esse objetivo sobre as informações do comprovante de vacinação. E durante essa investigação, olhando o aparelho celular, acabaram identificando essas informações que seriam um roteiro de um golpe de Estado. As informações respondidas ontem, durante essa oitiva, já foram então encaminhadas ao relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, que está com o inquérito do 8 de janeiro na Suprema Corte. Elisângela. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Cobas, se a gente observar aí o compasso dessa CPI, a gente, às vezes, tem a sensação de estar andando em círculos. Porque os argumentos, eles se repetem. A gente tem, de um lado e do outro, tanto o governo como a oposição, esses argumentos se repetem. E, no meio disso, a gente tem essas associações ao ex-presidente Bolsonaro, toda vez a história a respeito da tal da minuta, que, inclusive, foi citada no julgamento do TSE e o pedido para que ela não fosse citada, porque ela não estava em discussão ali. Ou seja, me parece que a gente ainda não avançou tanto quanto poderia com essa questão, né? Sim, com certeza. Em relação à tal minuta, que é utilizada contra o Anderson Torres, contra o Bolsonaro, contra o Mauro Cid, e contra qualquer pessoa que tenha feito parte do governo, primeiro, que não deveria sequer ser utilizada em processos que nada tem a ver com a tal minuta. Segundo, que, ainda que tenha essa valia de ser utilizada como meio de prova, não é um meio de prova hábil, porque é uma minuta, que é um documento sem assinatura, sem ser levado a efeito. Aliás, poderia, em última análise, ser um ato preparatório, que no sistema penal criminal brasileiro não é punível. Enfim, em relação ao Mauro Cid, foi ouvido mais uma vez na Polícia Federal, agora não permaneceu em silêncio, como poderia fazer se o quisesse, porque é direito constitucional, e agora haverá a tão esperada oitiva no âmbito da CPMI, que é uma audiência pública, que é televisionada, que será amplamente repercutida e sobre a qual há muita expectativa. O Mauro Cid, na condição de investigado, ele poderá se reservar ao silêncio em determinadas respostas, a determinadas perguntas. Em outros casos, ele deverá falar na condição de testemunha. Qual é a diferença? Naquilo que puder gerar responsabilidade para ele, pessoalmente, ele poderá optar pelo silêncio. Naquilo que nada tem a ver com a sua própria responsabilidade, ele é obrigado a responder justamente pela condição de testemunha e não poderá sequer mentir justamente sob pena de responder pelo crime de falso testemunha. Enfim, haverá muita expectativa, isso certamente repercutirá na próxima semana o depoimento do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid.